A rosa dos ventos, também chamada de rosa náutica, é um desenho em forma de estrela que tem por objetivo a auxiliar na localização. Ela é utilizada no mostrador das bússolas, mapas e maquetes, por exemplo. A rosa dos ventos surgiu da necessidade de indicar exatamente um sentido que nem mesmo os pontos intermediários determinariam, pois um mínimo desvio inicial torna-se cada vez maior à medida que vai aumentando a distância. A rosa dos ventos indica as direções conhecidas como pontos cardeais, pontos colaterais, ambos já estudados em aulas anteriores, e os pontos subcolaterais, que vamos conhecer na sequência. Já falamos tanto da rosa dos ventos, mas afinal, como ela é? Aqui está ela. Em destaque, temos os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Também podemos observar os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E por fim, temos os pontos subcolaterais, que são Norte e nordeste, leste e nordeste, leste e sudeste, sul e sudeste, sul e sudoeste, oeste e sudoeste, oeste e noroeste.